TIRANOSAURO DOIS 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 TRES 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 livre terceiro Três Quatro 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 Cinco 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 Um Dois Três Quatro Cinco Brachiosauro Seis 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 Sete 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 Oito 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 Nove 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 Dez 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 Seis Sete Oito Nove Dez Triceratops 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 Um 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 Dois 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 Três 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 Quatro 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 Cinco 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 Quintrossauro Quintrossauro Três Três Dois! 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 Três! 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 Quatro! 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 Cinco! 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 Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Velociraptor! Seis! 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 Sete! Seis! Seis! Oito! Seis! 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 Nove 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 Dez 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 Seis Sete Oito Nove Dez Iguanadonte Seis 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 Sete 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 Oito 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 Nove 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 Dez 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 Seis Sete Oito Nove Dez Gali Mimo Seis 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 Sete 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 Oito 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 Nove 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 Dez 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 Seis Seis Sete Oito Oito Dez Com Pisso Ognato Seis 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 Sete 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 Oito 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 Nove Nove! Dez! 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 Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Uta Raptor Um! 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 Dois! 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 Três! Três! Quatro 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 Cinco Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Espinosauro Um 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 Dois 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 Três 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 Quatro Quatro Cinco Cinco Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!